E chegou a hora de vermos como o programa de computador decide o que fazer. E nesse vídeo eu vou começar a mostrar as estruturas de decisão em Python. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala, Epidev! Aqui é o Celso Kitamorantes, o Word of Skills para a Alexa, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o IF, a primeira estrutura de decisão em Python, que a gente vai ver nessa série. As estruturas de decisão são a essência de qualquer linguagem de programação, uma vez que determinam a sequência pela qual as instruções de um programa serão executadas. Quando a gente desenvolve um código, dificilmente ele vai ser executado do início ao fim em sequência linear. Frequentemente precisamos tomar decisões e alterar o fluxo de processamento dependendo dessa decisão. E para isso temos as estruturas de decisão em Python. E a primeira estrutura que veremos é o IF. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, na sintaxe desse comando IF. IF vem de C, do inglês. Então é IF, espaço e a condição. Estava fechando aí com dois pontos. A condição é uma expressão que vai retornar um verdadeiro ou falso. E abaixo desse IF identado, com espaço ali, o código será executado se a condição for verdadeira. A gente pode traduzir como se verdade, se essa expressão for verdadeira, executa o código que está abaixo aí, identado. Legal? Então vamos voltar aqui para a nossa câmera principal. E que tal se a gente tiver um exemplo agora? Então vamos aqui na tela. A gente está aqui no nosso ambiente online Python. Então vamos lá? Vamos declarar uma variável chamada A com o valor 10 e uma variável B com o valor 20. Agora a gente coloca aqui, ó. IF, espaço, e a expressão que eu quero solucionar. Então aqui ele está falando o quê? Se B for maior que A, executa o que tiver aqui abaixo, identado. Tá? Então nesse caso aqui, vamos colocar um comando print. B é maior que A. Legal? Então vamos rodar aqui para ver o que acontece. B é maior que A. O que aconteceu? Eu declarei as duas variáveis, A valendo 10 e B valendo 20. Ele veio aqui nessa estrutura de decisão, onde se lê, se B for maior que A, executa o comando que está aqui dentro, que é imprimir na tela B é maior que A. E olha só que legal, a gente está vendo o operador relacional, que a gente viu em vídeos anteriores, que está aqui, ó, que é o maior que. Bom, e lembra que lá, a gente tinha dois operandos, e esse operador relacional retornava, né, essa expressão retornava, verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, ele está retornando verdadeiro, porque B realmente é maior que A. E aí ele executa o comando aqui logo abaixo, que é para imprimir a mensagem. Legal? Então vamos voltar aqui para a nossa câmera principal, porque eu quero propor para você um desafio, ou melhor, dois desafios. O primeiro é pegar esse exemplo, que a gente acabou de fazer, e modificar para que as variáveis, em vez de serem declaradas, ou seja, eu decidi o valor que vai dentro delas, é fazer com que o usuário input essas informações. A gente viu aí em vídeos anteriores, como é que faz para pedir uma entrada para o usuário. Aí você carrega essas duas variáveis aí, com o que o usuário digitou. E a segunda modificação, é na mensagem que ele mostra para o usuário, o B é maior que A. Em vez de imprimir o nome das variáveis, que é B e A, a gente pode modificar aí, o programa, para que ele mostre os valores de B e A. No caso de B, 20, e no caso do A, o 10. A gente viu também em vídeos anteriores, como é que a gente faz para montar, formatar essa mensagem. Ok? Coloca aqui nos comentários desse vídeo, se você conseguiu fazer essas modificações. E se você não conseguiu, coloca também aqui nos comentários, as suas dúvidas e dificuldades. Legal? A gente acabou de ver aí, o comando if, que é uma estrutura de decisão, dos mais importantes aí do Python. Com ele a gente desvia a execução do software, de um ponto ao outro do código. Apresentei também dois desafios aí para você, que é alterar a entrada lá das variáveis, o preenchimento ali das variáveis, com o que o usuário for digitar, ao invés da gente declarar direto ali os valores. E o segundo desafio é formatar a mensagem que está sendo exibida para o usuário. Em vez do nome das variáveis, B é maior que A, colocar ali os valores que estão dentro das variáveis, ou seja, o 20 é maior que 10. Legal? Bom, mas aí você deve estar se perguntando, poxa, se eu alterar esse programa, e o usuário colocar valores ao contrário, por exemplo, o A maior que B, em vez de colocar 10 e 20, ele colocar 20 e 10. Nesse caso, o que vai acontecer? A condição if vai ser falsa, e ele vai pular aquele comando de impressão de mensagem. E aí não vai aparecer nada na tela. E a gente vai ver como tratar isso em vídeos futuros aí, tá? Então, não perca aí os próximos vídeos. E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero. Ele não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar aí todo o caminho das pedras para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. E o link para baixar esse e-book, que está gratuito aí por tempo limitado, está logo aqui abaixo no primeiro comentário desse vídeo. Ok? Alexa, abre a palavra de sinais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e aproveite para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado nos próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí. Até a próxima! É isso. Hoje está bom, né? E aí E aí E aí